Fala, pessoal! Nós, Baterias Youtubers, estamos juntos por uma razão muito importante. E queremos te convidar a participar dessa causa. Nossa amiga, Fernanda Flor, está com câncer. A Flor é uma baterista que está lutando contra o câncer. E está passando por alguns problemas financeiros nesse momento tão difícil. Você pode colaborar e ajudar essa bateria a se recuperar. Na descrição do vídeo tem o link de uma vaquinha online. Neste site da vaquinha, você pode contribuir com o quanto você quiser. Você pode colaborar com apenas um real e estará ajudando. Outra alta americana, Flor, não pode parar. Nós, bateristas aqui da internet, estamos juntos nessa causa nobre. E você, Flor, estamos juntos com você! Flor, estamos juntos com você! Flor, estamos juntos com você!